Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Olá boas pessoal, aqui é o que eu falei, eu vim de volta para mais um vídeo... Espera, what? A minha intro foi muito coisinha, mas enfim... Aqui estou de volta para mais um vídeo e hoje vou gravar um vídeo espetacular como vocês podem ter visto no título, eu vou gravar um vídeo com Oculus Rift. É verdade, mas não são um Oculus Rift tipo normal, não é os Oculus Rift. São do telemóvel, vocês podem ver que o meu telemóvel está aqui espetado, então é. Desculpa também se a qualidade da câmera não é boa, porque estou a utilizar a webcam mesmo do PC, então não do PC, como não é GMA webcam para o PC. Para lá então, começar aqui então o vídeo espetacular. Isto aqui já está ligado, acho eu, deixa-me só confirmar. Ok, vocês podem ver ali na webcam o mouse está a mexer e eu não estou a cair no porra nenhuma. Olha aqui, vocês podem ver, é por causa de se tiver essa bana com a cabeça, que eu vou colocar aqui, peraí aí. Mas vocês podem estar a ver que eu estou ali a mexer. Ok, isto, isto, coisa. Vocês podem estar a ver que eu estou ali a mexer o rato, peraí, deixa-me só puxar o rato para aqui. Ah! Ok, vocês podem estar a ver mais ou menos, é por causa da internet, que eu devo estar com um lag do cacete, mas porque isto é através da internet, se eu estiver com lag, aqui não vai funcionar nada direito, então vamos rezar que tenha internet. Eu vou só colocar estes fones aqui que eu estava a pôr, só que eu... É, pensava que isto estava a gravar, mas não estava, então é, mas eu vou colocar isto aqui, já veio. Ah, bom pessoal, eu não consegui colocar os fones, mas se eu foda, vou usar mesmo isto. Isto é que é boda grande, então é um bocado chato, mas enfim, bora lá. Bom, então aqui já, pessoal, eu não estou a ver um corno, só estou a ver o Overwatch à minha frente. Vocês estão a ver o jogo da tela, eu não vou-vos mostrar o que eu estou a ver, porque o que estou a ver é a mesma coisa que vocês estão a ver. Então, é, eu posso não ver nada, eu já nem sei onde é que estão os meus botões, eu acho que estou a colocar errado, certo? Ah, pois, eu agora não sei onde é que está aqui o rato, peraí aí. É que aqui dentro não dá para ver onde é que está o rato, por isso, ah, é chato. Bom, está lá aqui dentro, é um bocado esquisito jogar, bem esquisito, porque, por exemplo, eu agora tenho que escolher o herói e eu não sei onde é que está o filho da mãe do rato e nem consigo olhar para baixo de como deve ser. Então, é, eu vou escolher aqui a WIDA para dar um exemplo. Onde é que está a WIDA? Consegui? Está aqui um pouco lagado, então, é chato. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu não estou a ficar em nada nenhum e o que está se a mexer. Eu estou com um bocado de lego, que é uma merda, mas vamos lá tentar jogar um pouco assim. É bem fixe, eu gosto bastante, até, é confortável. E é, vamos jogar aqui um pouco para vos mostrar que eu estou a ver um corde. Ah, ficou tudo parado. É porque, como eu disse, isto aqui é através da internet. Se isto aqui, por exemplo, se a internet falha, aqui dentro também falha, não consigo ver nada, tanto que fica tudo parado. Então, é, o que é o que está a acontecer agora, o que me está a enervar já um pouco. Vamos ver isto aqui está a lagar um pouco até, ou seja, isto estava a travar a cada dois segundos que passa, então, não dá para jogar muito bem assim. Mas vocês podem ver, eu estou jogando, estou acertando. Agora, aqui um headshot. Ai, calma, ai, fechalei. É que se abenacou a cabeça, ó. Uh, uh, uh. Calma, toma, 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 toma. Mano, está lagado? Ai, não vi nada, não vi nada. Faru, trava tudo aqui. Trava tudo. Calma. Ai, ai, está aqui um botão. What, que susto, mano. A verdade é um grande na botão da minha frente, credo. Tomas. Calma, toma. Toma. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Ai, 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 ai. Coleque, coleque, está lagar, está lagar. E bom, pessoal, estamos então de volta, né, a tentar jogar esta porra, porque eu tive aqui a tentar pôr com alguém. Ah. Bom, pessoal, eu peguei aqui o soldado e vamos lá tentar então jogar com o soldado aqui no Overwatch, com os oxerive, que isto aqui está uma maravilha. Vamos embora, pessoal. Ok, pessoal, tem que ter calma. Este também não está desfocado. Espera aí, calma, foca, foca. Ok, está focado. Calma, calma, calma. Não. Não, 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 não. Bem podre. Eu não consigo nem pontar. Vamos lá, vamos de novo. Isto é complicado. É complicado. Eu não estou mexendo no rato. Estou aqui. Lá vai ele se mexer. Isto é complicado. Tem que estar... Meu Deus. Ah. Calma, está aqui eu acho que um John Kratz. Está aqui um John Kratz. Opa, está aqui um gorila. Não. What? Calma. Ele fugiu, caramba. Obrigado, sério, obrigado. Meu Deus do céu, isto é muito complicado. Isto é muito complicado. Isto é muito complicado. Ah. Reaper, Reaper. Reaper. Uau, matei. Matei. Uau. Não, grão, atrás de mim. Não, não estou a ver nada. Cravão. Está, voltou, voltou. Voltou a ir levar um focinho. Os lados do meu saco e o fio da mãe do Reaper ainda. Olha a sombra. Acá a sombrita. Oh, se apareceu. Foi embora. Ah lá. Meu Deus do céu, isto está me dando uma impressão. Está aqui um John Kratz. Oh, credo. Sempre quando eu vou tentar disparar, esta madra encrava. Ah. Oh, sério, que chegou? Não me digas. Porra, é essa? Eu não estou a ver nada. Não é que está me um som. Me quero beber. Está aqui. Calma, eu não estou a ver nada. Está a gravar. Sai daqui, bichos. Oh, sério. Sério que ele se transformou? Olha, matei. Também com este aqui e também eu, não é? Encrevou, pessoal. Eu não estou a ver nada. Isto está parado. Acorda. Tá, calma. Meu Deus do céu. Não, não. Dragões não. Dragões não. Está tudo encravado. Não vejo nada. Voltou, voltou. Só para atacar. Mano, não dá, não dá. Esta merda fica parado. Preciso de cura. Preciso de cura. Sai. Olha, morreu. Matei. Não foi isso. Não sei. Oh, mano. Isto está a ser bem gravado. Eu não estou a ver nada. Isto para. Tipo, a imagem aqui para aqui dentro. Eu vou chorar. Mano, na sério que morri. Eu nem sei como é que morri, mano. Isto é um pouco desconfortável, mas vá. Não é a pior coisa do mundo. Só esta merda fica aqui engravada. Tu? E eu estou a ver. Ah, pronto. Voltou. Oh, está ali, está ali, está ali. Nossa, está ali, está ali, está ali. Eu não estou a conseguir apontar ninguém. Qual que é isto? Qual que é isto? Mano, onde é que está a fara? Eu não estou a ver nada. Isto está a travar aqui um pouco. Vocês sabem quando estão a jogar tipo a 3 FPS só assim. Pronto, já estou a ver isso assim. Tudo a passar imagens. Olha, olha, olha aqui para a gente. É muito difícil de apontar. Não sei porque esta qualidade de bosta, não sei porque este leque. Não sei porque no que é isto. Bota. Não, está a parar. Oh, mano, eu vou morrer. Ganhamos. Ganhamos. Que louco pressa. Ganhamos. Finalmente, isto acabou. Olha ali. Vamos ver quem tem a flerter aqui. Eu de certeza que não. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, esta merda tem 30 minutos de gravação, vocês têm até este vídeo com 7 ou 6 minutos ao máximo, mas aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu sei se vocês gostaram desta fucking cabelaia. Só outra coisa que eu quero fazer rápido aqui no fim do vídeo é que eu vou para Portugal em breve, eu vou deixar as minhas redes sociais debaixo da descrição, principalmente o Instagram e o Twitter também, para quem quer saber que eu vou para Portugal e assim o pessoal da Portugal podemos comunicar alguma coisa, mas disso eu vou falar mais nas redes sociais e isso vão para as redes sociais que está tudo nos comentários, comentários, ok? O que é que eu vou deixar no comentário que é mais fácil para mim, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixe o like e é isso, tchau!